Aí foi quando eu cheguei em casa, mas eu nunca tinha chorado do jeito que eu chorei Porque... Pode chorar, velho, faz parte, é... É assim mesmo E que bom que você tem a tua família, né? Teus filhos Vão ser fundamental nesse momento Tua esposa, sem dúvida nenhuma E a gente... Porque não foi um momento fácil Assim, quando eu Fui pra casa, né? Coloquei a cabeça no travesseiro ali, cara, eu desabei É... Porque eu sabia que eu ia passar um... Pô, cara, seis meses... Seis meses não, seis... É, seis meses a oito meses Sem jogar bola, cara, sem fazer tudo Sem fazer o que tu gosta Então pra mim foi um baque muito grande No momento tão especial, né? Tão bom que eu tava vivendo Eu esperei tanto, então pra mim foi muito Difícil Aí na hora eu liguei pra minha esposa Minha esposa também foi muito... Ela é muito parceira em todo momento É... Me confortou com as palavras dela É... Falou um monte de coisas boas pra mim Foi quando eu... Eu fiquei mais tranquilo O Filipe também Liguei pra ele Conversei com ele Me confortou também com as palavras Tudo mais Falou que ia estar comigo Aí na hora ele já comprou a passagem também Pra vir e ficar comigo Minha esposa ficou lá Fiquei nesses primeiros dias também Estar com... Com a criança... Com meus filhos que é pequeno, né? Não ia ser tão... Legal, né? Que ele vem, pula no meu colo O joelho operado, né? Daí o Filipe veio e ficou comigo Me ajudou, me auxiliou e tudo Fez tudo pra mim, cara Pô, tá louco sem palavras pra ele Então é isso que dá força mesmo, sabe, cara? Deus em primeiro lugar e... E a família É isso Quando a gente tem Deus E a família do lado da gente Não... Não tem como Com as coisas não caminharem Não dá certo E você é um cara jovem